Fala cunhados e cunhadas, beleza? Você sabe como os americanos trabalham nos Estados Unidos? Quantas ferramentas eles têm? Como que faz essa parte de manutenção lá, principalmente na parte de obra? Galera, a gente tem o correspondente, o outro cunhado, meu irmão, lá nos Estados Unidos e a gente vai mostrar pra vocês como funciona. Fala Juninho, mostra pra galera aí como é que funciona. Oi galera, o Afonso, cunhados na obra nos Estados Unidos, internacional e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente trabalha aqui, o que a gente faz, ferramentas a gente usa, nosso setup de ferramentas e nossos trabalhos aqui também. A gente vai começar a mostrar tudo pra vocês, ficar sabendo aí no Brasil. Lá atrás lá, ó, é minha van de construção. Dentro daquela vanzinha ali tem todas as ferramentas que eu preciso pra fazer qualquer trabalho. Ford Transit. E aqui fica o celular, que é o GPS, né? Então, do lado de cá, a gente tem uma caixa com, tem parafuso, prego, é... essa aqui são buchas, buchas pra placa de gesso, essa é a minha favorita. Essa também é uma muito boa, mas ela não segura muito peso, essa é facinha de colocar também. Essa, se você parafuso na parede, ela entra na placa de gesso, depois você põe um parafuso, ela quebra atrás e segura. Eu prefiro essa aqui, ela é um pouco mais resistente, ela segura mais peso. E aqui a gente tem pra concreto. Você põe uma porca aqui, ela puxa, estoura dentro da parede, fica boa. E esses daqui são as conexões elétricas. Aqui os fios são sólidos, então você só coloca ele ali dentro e faz uma conexão. Essa aqui é uma conexão de dois fios, essa é uma conexão de quatro fios, e essa é a conexão de três fios, tá vendo? E aqui embaixo tem as outras coisas. As caixas aqui, ela tem um botãozinho aqui embaixo, tá vendo? Ela não sai, você puxa o botãozinho, você puxa e ela sai, tá vendo? E essa aqui, a gente coloca o parafuso, prego como preciso, tá vendo? Tem parafuso, separado, prego, deixa aqui, deixa aqui, travar, você coloca elas aqui e empurra ela trava, fazer aqui. A gente tá em serra de mesa, table sol e a serra de ângulo, tchau pessoal. E aqui eu tenho uma massa, quando a gente faz isso de demolição, aqui embaixo, esse é só uma, um colchãozinho, para quando você vai fazer serviço, que você precisa ficar agachado no chão, joelhado, ele ajuda bastante. Aqui tem uma escadinha e aqui, saque de lixo, é uma vassoura aí. Agora, essa aqui é a parte mais importante. Aqui atrás eu tenho essas duas gavetas, eles abrem assim e assim. Do lado de cá eu tenho só ferramenta elétrica, do lado de cá eu tenho ferramenta de mão, então aqui eu tenho luvas, ferramenta de mão, espuma, ferramenta de mão, broca, máscara, para pintura, cunha, tudo que você precisa para construção. Ali atrás eu tenho outras ferramentas também. A gente abre aqui, todas as ferramentas elétricas sentam na mesma mesa, radinho que não pode faltar. Aqui a gente tem as blades para osciladora, que é a ferramenta melhor que tem no mundo. Eu sempre gosto de deixar esses dois baldes do lado aqui, porque como não tem mais espaço, lugar nenhum, aqui, e aqui é tudo liso, né? Não tem como salvar nada. Então eu ponho esses baldes aqui, porque aí eu consigo colocar umas ferramentas minhas. E essas são coisas que eu compro por materiais para clientes. Às vezes eu não uso, ou preciso devolver, ou sobra. Quando sobra eu dou. Tem um lugar que chama Habitat for Humanity, você pode ir lá e doar para eles, eles pegam. Então esse é meu cinto de construção. Aqui atrás você pode colocar uma bolsa d'água, para você trabalhar no sol, que faz muito calor, então a gente precisa hidratar. Aqui tem uma bolsinha, tem meus quadros, delicate de elétrico, delicate de corta-fio. Do lado de cá tem o martelo. Martelo Dewalt. E aqui é o drill, é o rôster do drill, tá vendo? Aqui eu tenho o lápis. Aqui é um bolsinho, que eu ponho no meu celular, quando eu estou trabalhando. Aqui embaixo eu tenho Fita isolante. Olha aí, ela fica guardadinha aqui. Cinto do Atlas, 46. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter olhado o nosso canal. Checaram o cunhado na obra. E a gente vai começar a postar mais vídeos também a respeito da construção aqui nos Estados Unidos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.